Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é Matheus Puccini Pra quem não me conhece, eu faço vídeo todo dia do meu dia a dia aqui com o Jetta Com escapamento direto, acelerando, dando uma brincada por aí Então pra você que é novo, considera se inscrever aí Se gostar do vídeo, deixa seu joinha Que isso já me ajuda bastante a divulgar o canal Vamos lá pessoal, hoje eu vou falar a respeito da luz da injeção Não sei se vocês vão conseguir ver Ali tem duas luzinhas Uma é a de cima que é a respeito do LED na placa Aí ele mostra que aquela luz ali está queimada E a de baixo é a luz da injeção Muita gente tem um baita medo dessa luz E hoje eu vou dar algumas dicas e mostrar pra vocês o que é no meu caso Vocês vão reparar um pouquinho na hora que eu estiver andando Que o carro não falha, o carro não faz nada Só está acesa a luz da injeção ali e não tem nenhum aviso no painel Não tem nenhum aviso no painel falando a respeito disso Só está falando da luz da placa ali Beleza pessoal, então vamos lá Eu aconselho a você que está com a luz da injeção acesa A passar pelo menos um scanner no mecânico de confiança que vocês tenham Porque isso pode ser diversas coisas Pode ser problema na central Pode ser problema no escapamento Pode ser problema de sonda, problema de leitura, entrada de ar Pode ser diversas coisas Pode ser canister Pode ser das coisas mais simples As mais difíceis de se mexer No meu caso, eu vou deixar aí mais um finalzinho do vídeo No meu caso, como o escapamento está direto E o escapamento tem duas sondas Uma perto da turbina E uma um pouquinho mais no meio do carro Então como o escapamento meu está direto Não tem nenhum intermediário, nenhum abafador final A segunda sonda, ela lê errado Então quando você passa o scanner Ela acusa que está danificada Mesmo ela não estando Porque a passagem de gases por lá Dá uma leitura errada da sonda Então ele dá esse problema E acende a luz da injeção no painel Eu já passei uma vez o scanner Apaguei o erro E mesmo assim ele volta Dá uns dois, três dias andando Ele já dá o erro novamente Porque ele começa a ler Aí a central pega esse erro de novo Eu vou deixar aí pra vocês Mais no final do vídeo Uma sacada muito bacana Que um pessoal muito grande Fala que acontece no Jetta deles Eu estou no grupo de vários Vários grupos de Jetta E muitas pessoas falam que isso aconteceu no Dela Então fica até o final do vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então o que eu aconselho a vocês Acendeu a luz na injeção? O carro está funcionando normal? Para ele Pega um dia da semana Um dia qualquer Vai no mecânico seu de confiança Passa o scanner E vê o que acusa lá Se acusar a sonda Cânister Alguma entradinha de ar Tipo ali na parte da vela É bem tranquilo Beleza? Mas o ideal é que vocês sempre Passam o scanner Antes de se desesperar Beleza galera? Então o próximo take aí Vocês vão ver A sacada que eu vou deixar Pra vocês a respeito Da luz de injeção Então rapaziada Aqui fica a segunda parte do vídeo Pra vocês Ó A luz da minha injeção acesa Aqui no painel Beleza? Eu vou deixar aí na tela Pra vocês O erro que deu no meu caso Se eu não me engano É erro P0420 Mas vocês vão estar vendo aí Que é a respeito Da segunda sonda lambda Que é a que tá no escapamento Como tá direto Aí ela lê errado Beleza? Já apaguei Mas ela volta Só vai parar Quando eu colocar Um intermediário esportivo Beleza? Vou mostrar a outra parte Pra vocês pessoal Deixa eu abrir a porta aqui E eu já mostro pra vocês A dica O pessoal no grupo do Jetta Fala que isso aqui É bem comum Inclusive comigo Já aconteceu Tá vendo essa peça aqui Rapaziada? Isso aqui chama Cânister É o filtro de carvão ativo Do carro Isso aqui pra dar problema É dois palitos E quando dá problema Ele acende A luz da injeção No painel Isso aqui pra trocar É bem simples E custa Se eu não me engano Eu faria 250 reais Nessa peça aqui No Mercado Livre Eu mesmo troquei E quando eu troquei Da primeira vez Que a luz da injeção Tava acesa Ela apagou Beleza rapaziada? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu joinha Se você não é inscrito No canal Se inscreva E ativa o sininho Pra acompanhar Mais vídeos aí Fechou rapaziada? Valeu e até mais